Mano, foram duas partidas aqui no Brasil, em Goiânia e agora em São Paulo. E a seleção foi vaiada em Goiânia e também vaiada aqui novamente em São Paulo. E lá em Goiânia você falou... Você tem alguma coisa positiva para falar? Porque você sempre faz uma pergunta meio negativa. Não tem nada bom você falar. Não, o fato é que houve a vaia lá em Goiânia e houve a vaia aqui em São Paulo. E você disse lá em Goiânia na questão de educar a torcida brasileira. Como você pretende fazer isso, pelo menos até 2014? Eu não falei educar a torcida brasileira em relação aos seus modos. Estou falando futebolisticamente falando. Acho que eu pretendo usar pessoas, contar com pessoas inteligentes como você, pessoas de boa intenção como você, que certamente vão me ajudar.